Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. As informações de provas e genotipagem deste animal que veremos estão de acordo com o sumário da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária e a Associação Brasileira dos Criadores de Girolando. Pedido do inscrito, Wesley Modesto. Guerreiro Máxima FIV 2R Jatai, nasceu no dia 20 de julho de 2017, com registro 8861AY, composição racial, 5 oitavos puro sintético, PAI, ELO SuperSire FIV Cubera, de registro 9596AD, COMPOSIÇÃO RACIAL, 5 oitavos holandês, mais 3 oitavos girleiteiro. MÃE, MÁXIMA HARMONIA FIV da PRATA, de registro B2467, COMPOSIÇÃO RACIAL, 5 oitavos holandês, mais 3 oitavos girleiteiro. Animal de criação e propriedade do Roberto Assis Pires e Rogério Omar Correia, da Estância Berrante, do município de Jatai, no estado de Goiás. Reprodutor de pelagem Moura Clara, de excelentes aprumos, pulsatura forte e bem estruturado, excelente abertura de peito, cabeça de bom tamanho, ótima capacidade respiratória, pescoço harmonioso, forte e de boa inserção ao tronco. Linha de dorso lombo plana, garupa ampla, alinhada ao dorso, larga, com excelente cobertura de carne no posterior, musculatura bem distribuída nos membros, com ótima profundidade torácica, costelas espaçadas e longas, aparelho reprodutivo bem corrigido, com umbigo, bainha e prepúrcio curto. O seu pedigree reúne grandes animais da raça holandesa e girleiteiro. São mais de cinco gerações de muita consistência leiteira. Na linha paterna, elo super saire, um excelente 5 oitavos, provado positivo e líder de sumário geral girolando 2021-2022, que também tem vídeo aqui no canal. É um filho de super saire e etazon com a mineira Tiato, uma grande campeã mundial de produção. A sua lactação foi de 12 mil quilos, 114 gramas de leite em 365 dias. Na sua linha materna, máxima harmonia FIVI prata, uma grande mãe de touros e líder cinco vezes consecutiva no sumário top mil 5 oitavos. E tem lactação de 27 mil quilos, 650 gramas de leite, filha de Baxter com harmonia da terra vermelha. Guerreiro Máxima tem habilidade prevista de transmissão leiteira genômica de 2 mil quilos, 375 gramas de leite, sendo o líder disparado nos cinco oitavos. Foi genotipado A2A2 para beta caseína, AA para capa caseína, BB para lactoglobulina, e segue em terça de progêner pela Embrapa e Girolando, com a previsão de resultado para 2027. Um forte abraço a todos os inscritos aqui do canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.